Música Nós estamos aqui no centro de documentação da Cinemateca Brasileira. O local onde se arquiva jornais, revistas, livros, vídeos, documentação em geral sobre o cinema brasileiro e o cinema mundial. Diretor Carlos, o senhor poderia dar alguns exemplos para os telespectadores da TV Câmara? Do que é guardado aqui, de documentos que tem aqui, para que eles possam saber o que se faz aqui nesse centro de documentação? Com o maior prazer. Primeiro, dar um serviço. Nós funcionamos aqui no centro de documentação e biblioteca, que leva o nome de um dos fundadores da Cinemateca Brasileira, Paulo Emílio Salles Gomes. Funcionamos de segunda a sábado, manhãs e tardes. A biblioteca é uma biblioteca especializada em cinema, com uma vasta coleção de livros, de revistas, de periódicos e de filmes em DVD, que podem ser assistidos aqui. Existem cabines para se ver esses filmes, basta marcar. E ela desenvolve um trabalho de apoio à pesquisa muito grande. Recorta notícias de jornais e organiza essas notícias em pastas ao longo dos anos. Quer dizer, a filmografia brasileira está registrada através da imprensa, de artigos publicados. Temos cópias aqui. Eu vou mostrar para vocês algumas pastas. Mostra para a gente aqui um arquivo desse, por favor. Por exemplo, aqui um jornal, Diário Carioca, do dia 9 de 8 de 1961. Negado o financiamento no Banco do Brasil. Uma notícia sobre financiamento para a área de cinema. Nós estamos aqui, eu e o diretor Carlos Magalhães, na UTI dos filmes. Você não sabe, mas os filmes também têm hospital. E aqui é um hospital de películas, de filmes. Os filmes chegam aqui muito debilitados, muito traumatizados, muito amargurados por tempos e tempos de maltrato. E aqui ele é recuperado. Diretor, o que vocês fazem exatamente com essas peças de filmes brasileiros e talvez também internacionais, possivelmente? O que é feito aqui para a recuperação desses filmes? Bom, são diversas ações. Esse nosso depósito, vereador Natalini, é conhecido como UTI, justamente porque é onde estão os filmes em estado mais grave. E essa condição, esse frio que nós estamos sentindo aqui, é uma condição... Sete graus? Sete graus. Isso daqui é para melhorar o tempo que a gente precisa para recuperá-los. Nessa temperatura, vamos dizer, os processos de deterioração adquirem uma velocidade muito lenta, o que nos dá tempo de tratá-los. Muito bem. Eu, como sou médico, os senhores sabem, as senhoras sabem, que eu sou médico em exercício da profissão, já estou aqui diante da TV Câmara, pedindo ao diretor Carlos Magalhães que possa conseguir um emprego de cirurgião aqui para o Hospital de Filmes da Cinemateca Brasileira. Um trabalho lindíssimo, tecnologicamente falando, um trabalho ultra especializado, que recupera filmes raríssimos da Cinemateca Brasileira. Música